E vamos direto para a capital, direto da redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Por lá, meu amigo Geliel Oliveira. Muito bom dia, Geliel. Como é que inicia aí a segunda-feira na capital? Quais são os destaques, meu amigo? Muito bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias. Muito bom dia, Israel. Bom, essa segunda-feira começa com notícias de mais um incêndio que aconteceu aqui em Campo Grande. Dessa vez, o incêndio atingiu o forte atacadista da Avenida Presidente Vargas na noite de sábado, dia 12. Não houve relato de pessoas feridas e as chamas mais intensas foram controladas pela Brigada de Incêndio. Durante a ocorrência, a polícia militar isolou a área e os clientes moradores que acompanharam de longe os trabalhos. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para essa ocorrência, que, inclusive, informaram que o alvará da unidade estava em dia com o vencimento previsto para agosto desse ano sem qualquer irregularidade. Em nota divulgada pelo forte atacadista, ele informou que o incêndio não atingiu a área de vendas da loja e que a loja foi totalmente evacuada logo no primeiro foco. As informações da causa do incêndio ainda estão sendo apuradas. As chamas que atingiram o estabelecimento se alastraram rapidamente e, depois de poucos minutos, as pessoas já conseguiam ver a fumaça e labaredas mesmo que a quilômetros do local, o que assustou muita gente que passava ali perto ou até mesmo em regiões pouco mais altas da cidade. Esse incêndio acontece apenas alguns dias após as chamas também tomarem conta de um edifício residencial aqui na capital, lá na rua 15 de novembro, situação onde cinco pessoas tiveram que ser encaminhadas aos hospitais. Felizmente, dessa vez, no forte atacadista, não houve nenhuma vítima e o alvará de funcionamento estava em dia. As autoridades agora caminham para saber o que aconteceu para esse incêndio apanhar esse local do forte atacadista. Que coisa, hein? Só para a gente relembrar, no ano passado, um outro atacadista de grande nome também, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, inclusive com loja aqui em 3 de agosto, só que esse incêndio aconteceu lá em Campo Grande, destruiu praticamente, quase por completo, o prédio desse atacadista. Novamente, em menos de uma semana, dois incêndios em prédios na capital. Ô, Gerial, muito obrigado pela sua participação, uma ótima segunda-feira e bom trabalho.